Opa, Rodrigo Vitorino aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, claro, já se inscreva, ativa aí o sininho, tá? Pra você ser notificado a cada novo vídeo. Se você ainda também não é membro do Clube Sua Meta, tá? Se inscreva, o link está aqui na descrição, clubesuameta.com Lá você aprende a trabalhar, a criar várias fontes de renda aí pela internet, tá bom? O link vai ficar aqui na descrição. Preço promocional aí, tá bom? Pra você, lá tem e-books PLR pra download, fui adicionado essa semana, mais de 500. Tem muita coisa bacana lá, você aprende a trabalhar com produto físico e muito mais, tá bom? Bom, chega de conversa. Neste vídeo aqui de hoje eu quero compartilhar com você uma das encomendas que eu recebi da China. Por que que eu vou mostrar isso aqui pra você? Bom, em alguns vídeos atrás, vou deixar o card aqui em cima, em algum lugar, onde eu falei aqui sobre dropshipping, muitas pessoas deram feedback. Obrigado a todos que deram feedback, seja concordando comigo ou não, tá? Algumas pessoas levantaram uma seguinte afirmação. Rodrigo, todo produto da China, ele, quando a gente importa lá do AliExpress, ele está chegando aí em 12, 20 dias se você comprar pelo frete EPAC. Será mesmo que isso acontece 100% das vezes? Então, né? Nada melhor do que a gente mostrar isso na prática pra você que é iniciante. Fica com dúvida. Ah, eu acredito, acredito no que alguém fala, que outro fala. Como que é? Então, aqui a gente, nós aqui, pessoal, nós não ficamos em teoria. Nós aplicamos na prática, de fato, as coisas aqui, tá? Eu tenho loja virtual, eu trabalho também com e-commerce, a gente tem várias fontes de renda. Aquilo que eu ensino dentro do clube, dentro dos meus cursos, é que, de fato, a gente aplica. Eu não sou o guru que fica, ah, tal, faz isso, e eu, na verdade, só ganho dinheiro revendendo o meu próprio curso ou alguma coisa do tipo. Não, aqui a gente aplica, né? Então, como eu falei pra você, tá? Frete EPAC, que é aquele frete mais rápido, né? E pra evitar taxação, né? O produto, ele é, ele chega mais rápido, né? A gente compra desta forma pra chegar mais rápido. Você que importa, você sabe disso. Entretanto, o que acontece? Nem sempre o prazo de entrega, ele bate ali nos 20 dias, né? A gente compra via EPAC pra chegar ali em 20 dias e tal. Muita gente afirmando que chega em 12, 20 dias. Eu tenho vídeos meus, tem vídeos aqui que eu gravei mostrando encomendas minhas que chegaram com 20 dias, tá? 20 dias, chegou, tal, 20 dias corridos, tá bom? E chegou sem nenhum problema, sem ser taxado também. Mas como eu levantei lá no vídeo, nem toda encomenda chega nesses 20 dias aí travados, tá bom? Não chega nesses 20 dias aí corridos. Como no caso desta encomenda aqui, que levou 40 dias pra chegar e foi aí via EPAC. Ó, vou só ocultar aqui o endereço, né? Pra você ver aí, ó. Tá? Então, tá vendo aí? Frete via EPAC. O que acontece? Esse produto aqui, tá? É uma das encomendas que eu recebi aqui. No caso, essa aqui eu recebi ontem. Estou gravando esse vídeo aqui agora. Eu recebi essa encomenda ontem. Então, levou 40 dias corridos pra chegar. Veja bem, tá? Eu fiz a compra. Eu vou mostrar. Qualquer coisa eu coloco na edição. Não sei, eu vou aqui na tela do meu computador mesmo pra mostrar isso pra você. Essa encomenda eu comprei, né? Um determinado dia. Vou mostrar ali pra você. Levou 6 dias pra o vendedor ele enviar, né? Nós sabemos que quando nós compramos lá no AliExpress via frete EPAC ou qualquer outra forma de frete marca lá o tempo, né? Que o vendedor ele vai demorar pra despachar esse produto até o seu endereço ou o endereço do seu cliente pra você que quer fazer dropshipping aí, tá? Então, enfim. O que acontece? Nem sempre também, não é 100% das vezes que esse prazo ele é cumprido. Mesmo você pegando lá o fornecedor dropship. Então, foi o que eu levantei exatamente naquele vídeo. Se você fala pro seu cliente, ó. O seu produto ele vai chegar em 20 dias corridos, né? E você faz essa afirmação. Só que nem sempre, né? Isso depende de você. É isso que você precisa entender. Então, eu fiz a compra. Depois de 6 dias que eu comprei. Que eu comprei, perdão. O produto ele foi despachado. 6 dias depois que ele foi postado. Então, no dia dessa postagem até chegar ao meu endereço levou 40 dias, ok? Então, são 40 dias dessa postagem até chegar na minha casa, de fato. Mais os 6 dias lá que demorou pra ser postado. Então, no total são 46 dias. Comprei o produto hoje. Depois de 46 dias ele chegou aqui conforme você está vendo, tá? Essa é a encomenda minha aqui. Vale lembrar que esse prazo ele varia. Tá bom? Ele varia um pouco. Não é um prazo fixo, como eu falei pra você. Então, é importante você entender isso daí. Rodrigo, foi taxado? Não. Não foi taxado. Todas as encomendas que eu comprei via EPAC até agora, elas não foram taxadas. Nenhuma foi taxada. Então, você pode ver aqui, tá? Pacote grande, ó. Tá vendo que não é algo pequenininho, não. Pacote grande. Não foi taxado. Eu vou até abrir aqui pra você, né? Porque tem gente que, às vezes, não acredita, né? Fala, esse cara tá inventando coisa aí. Não, vou abrir aqui com você pra você ver, tá bom? Vou cortar aqui, ó. Estou com a tesourinha aqui. Vou cortar aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo. Essa tesoura aqui tá meia cansada. Acho que vai ser mais fácil eu abrir aqui na mão mesmo aqui, ó. Então, o que acontece? Esse prazo, pessoal, enquanto eu vou abrindo aqui, esse prazo, ele nem sempre, ele é exato. Ele nem sempre é exato, tá? Pra você que fala, ah, não, é sempre esse prazo, tal, não é, tá? Então, ó, você tá vendo aqui, ó, tá? Chegou o produto aqui muito bem embalado, sem ser taxado, conforme você está vendo, tá? Isso aqui é um produto de... Referente à massagem no pescoço e tal, esse tipo de coisa. Ó, vou aproximar aí pra você ver, ó. Ok? Então, o que acontece? Isso aqui é só uma das encomendas, tá? Que eu recebi, a gente sempre tá recebendo encomenda aí da China. E o prazo real, conforme você viu aí, vou colocar aí na edição pra você, o prazo foi exatamente esse, 40 dias, 46 dias no total pra ser enviado, não pra chegar na minha casa, e não foi taxado. Rodrigo, compensa? Compensa. Se você, que nem eu falei no vídeo anterior, se você vai fazer o dropship, tem todas aquelas questões que eu falei pra você, né? Então, muita gente critica, às vezes, fala, ah, você tá querendo matar o sonho dos outros, isso e aquilo e tal. Ah, você começou a importar em 2011 e muita coisa mudou, né? Teve gente que falou isso aí pra mim. Não é porque eu comecei em 2011 que eu não me atualizei, né? Eu importo até hoje, né? Eu importo até hoje. Então, assim, não é porque, ah, o cara começou em 2011 e muita coisa mudou. Claro que mudou. O dólar subiu. Tem o frete-epaque hoje, que naquela época não tinha, quando eu comecei. Ah, o que mais? O correio no Brasil continua uma porcaria, piorou, né? Na verdade, muita coisa mudou mesmo. Mas algumas coisas, né? É bom deixar isso claro. Pra você que é o iniciante e tá começando agora, não, vou vender aqui um produto, eu vou falar pro meu cliente que vai chegar em 20 dias certinho, sem falta. E quando der 20 dias o produto não chegou, né? Com que cara que você fica com o seu cliente? O cara vai achar ruim. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não, tá? Então, fica aí o seu critério, você querer fazer ou não o Dropship Internacional. Eu, particularmente, não faço, tá? Se você quiser fazer, estou mostrando aqui pra você a realidade dos fatos. Dá pra você encarar? Legal, vai em frente, tá? Então, eu tô mostrando pra você a coisa que é real, não é teoria. Aqui nós não trabalhamos com teoria. Nós mostramos aqui na prática, tá bom? Pra você, passo a passo. Aqui não é guru vendedor de curso, apenas ganha dinheiro e vende no próprio curso. Estou mostrando pra você. Tem outros vídeos aqui, tá? Que você pode ver aqui no YouTube. Vídeos que eu tenho. Onde eu estou mostrando pra você também encomendas que chegaram em 20 dias. Rodrigo, qual foi o recorde aí de uma encomenda que chegou mais rápido pra você? 11 dias, tá? Eu já recebi encomendas com 11 dias. No caso não foi do AliExpress, foi na Dextreme, DX.com. Foi em 11 dias, pessoal, tá? Foi a encomenda que eu recebi assim, mais rápido, né? Dextreme, se você não conhece, é um site que faz dropshipping também, ou você pode importar pra uso, enfim. Levou aí 11 dias. A encomenda que demorou mais, Rodrigo. A encomenda que demorou mais, levou 60 dias até hoje, tá? Uma única vez, desde quando eu comecei a importar, uma única vez uma encomenda levou 60 dias pra chegar. Demorou bastante, né? Mas isso não acontece com frequência, pelo menos comigo não. Tem gente que reclama e tal, mas comigo não demorou. Não são muitas encomendas. Então uma encomenda só que levou aí mais ou menos, que levou 60 dias pra chegar aqui no Brasil, tá? Muita gente me pergunta também, Rodrigo, mas aí qual é o prazo médio aí que um produto chega, o produto importado? Pra mim, as compras que eu faço, tá? Eu utilizo frete via EPAC, no caso, importação da China, eu não utilizo outro tipo de frete. A média aí é de 20 a 25 dias corridos, tá bom? Pra o produto chegar. A média, como eu provei pra você, às vezes passa, às vezes chega antes. A média aí, geralmente é essa daí, entre 20 a 25 dias em média. Você que já importa, comenta aqui abaixo também, tá bom? Antes que alguém fale assim, ah, mas esse vendedor é por dropshipping, eles anunciaram lá. Sim, é por dropshipping, tá? Então não precisa não ficar repetindo isso daqui toda hora. O cara que começou a trabalhar em 2011 com e-commerce, né? Pela internet 2006 com e-commerce 2011, né? Não preciso nem falar pra você que, modéstia à parte, a gente tem um pouquinho de experiência, não é verdade? Então é importante você entender isso daí. Tá bom? Então, se você tem alguma dúvida sobre isso ainda, sobre o que eu falei aqui nesse vídeo, comenta aqui abaixo do vídeo, deixa aqui a sua pergunta aqui abaixo do vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha esclarecido pra você, tá bom? Se você ficar com uma dúvida, fico aí à disposição. Compartilha esse vídeo com um amigo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e nos falamos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!